E o campeão, Dewey Cooper, o Cobra Negra! Você viu? Com força, com força! Oi, pai. Oi, filho. Você lutou bem hoje, mas se distraiu, hein? Valeu, Ernie. Cadê o Brad? Filho, o Brad disse que não queria vir. Eu trouxe uma moça muito bonita para te apresentar e eu acho que você... Eu não estou em condições de ver ninguém. Sem condições. Tudo bem. Alvo localizado a 30 metros. Tudo bem. Vamos ver.